E agora sim, eu converso com o Dr. Cláudio Bongiovanni sobre a saúde das mulheres. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maita. Obrigado pelo convite. Bom dia aos seus telespectadores. Estou à disposição para o que você precisar. É um prazer sempre ter você aqui. Olha só, nós temos duas perguntas que, com certeza, vai dar muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Então, olha só. Quem infarta mais, Dr. Cláudio, o homem ou a mulher? Muito bem. Posso responder já? Já. Já. Quem infarta mais, o homem ou a mulher? Então, a gente tem que fazer uma divisão mais ou menos de tempo. Enquanto a mulher menstrua, a proteção dos hormônios femininos, os estrógenos, eles protegem a mulher contra algumas doenças vasculares. O estrógeno, ele tem o efeito antiagregante plaquetário. O que é isso? Ele deixa o sangue ficar um pouquinho mais fino, ele dilata os vasos sanguíneos. Então, a mulher, enquanto ela menstrua, a incidência de doença cardíaca, de doença coronária, é 1 para 3. Ou seja, 1 mulher para 3 homens. Então, o sexo masculino sofre muito mais doença cardíaca até os 50 anos, mais ou menos. Depois de 50 anos que a mulher entra na menopausa, a incidência se iguala. Se iguala. E nos últimos 20, 30 anos que a mulher conseguiu a jornada tripla, que ela é mulher, que ela é mãe. Que aí você acha que já vai responder a segunda aqui. Isso, exatamente. Então, a doença cardíaca até os 50 anos, ela é predominantemente masculina. Depois dos 50 anos, ela se iguala. É verdade que aumentou e muito a incidência de infarto nas mulheres? É aquilo que você estava falando antes da gente chegar aqui. É isso mesmo. Uma das principais causas é que a mulher começou a ocupar um espaço que ela não ocupava. E o nível de estresse da mulher aumentou muito. A mulher começou a fumar. Partindo desse princípio, o estresse é o maior causador de infarto? É um dos fatores de risco da doença cardíaca. É genética, mas os fatores de risco. Nível de colesterol, pressão arterial, genética, obesidade, sedentarismo. A doença cardíaca é o padrão genético mais o meio ambiente. Então, a mulher, o uso do anticoncepcional, ocupar cargos na sociedade, nível de estresse, aumentou a incidência de doença cardicirculatória na mulher. E como eu estava te falando também, a doença cardíaca na mulher, ela tem uma mortalidade maior. O infarto na mulher é pior do que o infarto no homem. Doutor Cláudio, e as pessoas, agora eu vou falar no geral, não só nas mulheres, né? Mas existe esse hábito de uma prevenção? Porque, por exemplo, a mulher sempre vai ao ginecologista e tal. Mas e no cardiologista? Ela espera ter algum problema ou ela tem essa frequência? Essa é uma boa pergunta. Maíra, a mulher, ela cuida mais, ela é provedora da saúde, do lar, muito mais do que o homem. A mulher vai no ginecologista, a mulher vai no cardiologista, ela adere ao tratamento, você sugere uma proposta de mudança de estilo de vida, você sugere uma terapêutica, a mulher adere. Ela leva o homem. Ela leva o homem. Então, a mulher, do ponto de vista de gestão de saúde, ela é muito melhor do que o sexo masculino. O homem ainda, ele é reticente, apesar que isso está mudando. Mas a mulher, ela procura no consultório, assim, você tem muito mais mulher buscando prevenção primária, ó, eu vim para fazer um check-up do que o homem. E como seria essa prevenção? Tá, quando você fala infarto, quando a gente fala de doença cardíaca, a principal doença cardíaca que a gente fala nos dias de hoje é doença coronariana. E um dos eventos, um dos desfechos da doença coronariana é o infarto. O que é um infarto? É um termo que vem do latim. Quando você tem uma obstrução de uma artéria coronária, você tem um infarto. Falta de irrigação sanguínea. Muito bem. O infarto, ele é devido que a aterosclerose coronariana, que é a formação de placa de ateroma dentro das artérias. Por que que isso se instala? Porque você já tem uma predisposição genética e é o que eu te falei, os fatores de risco. Hipertensão, sedentarismo, tabagismo, obesidade, estresse, isso tudo somado entre si, faz com que as plaquinhas de gordura dentro das coronárias vão aumentando e uma hora forma um coágulo em cima de uma placa e a pessoa tem um infarto. Metade das pessoas que infartam morrem na primeira hora. Pois é, e a pessoa não sente nada até então. Isso que eu ia te falar. Você tem sintomas que te avisam. O que que te avisa quando você está tendo obstrução de coronária? Um cansaço fácil que você não tinha. Olha, eu sempre andava à mesma distância. Agora, à mesma distância que eu estou andando, eu estou sentindo dor, uma opressão retroexternal, uma queimação. Estou sentindo um cansaço que eu não sentia. Estou sentindo palpitação. Pode ter sintomas, mas às vezes o primeiro sintoma é o infarto. E do infarto, metade morre na primeira hora. É a principal causa de morte súbita no mundo moderno. Então, existem sintomas premonitórios que você tem antes de ter o evento. Cansaço, dor no peito, palpitação, falta de ar. Agora, você tem que inserir num contexto. Se você tem histórico familiar. Olha, você tem familiar direto que tem doença cardíaca. Você é fumante, você é diabético, você é hipertenso. Quer dizer, a possibilidade de doença cardíaca em você é grande. Então, mesmo sem sentir nada, você tem que fazer um acompanhamento periódico. Agora, fique de olho nos sintomas que você não sentia e começou a ter, procuram ajuda. E quantas coisas você pode prevenir, né? Sim. Você só não consegue atuar na tua carga genética. Sim. Na tua estrutura genética. Todos os outros fatores de risco são fatores modificáveis. Você consegue atuar sobre eles. Bom, pra gente encerrar então, dá uma explicação assim de como seria, quando a pessoa tá tendo um infarto, entendeu? Pra alguém que esteja próximo, como é que pode perceber e como ajudar? Tá ok. Uma dor lancinante, uma dor forte no tórax, uma dor em aperto. Você vê a pessoa, ela tá pálida, ela tá suando, ela tá sentindo mal-estar. Ela tem que ser levada pra um serviço médico de urgência. A única ajuda que você pode dar é levar pra um serviço médico de urgência. Lá chegando, ela vai ser diagnosticada e vai ser medicada. Então, do ponto de vista fora do ambiente hospitalar, você tem muito pouco a fazer pra um infarto. Agora, pra parada cardíaca, existem várias ligas em países de primeiro mundo. Você treina grupos na comunidade, chama BLS, Basic Live Support. Você treina pessoas pra quando você tem uma parada cardíaca, essa pessoa ser bem atendida até chegar no serviço de urgência. Então, na suspeita de um infarto, de uma dor no peito muito forte, acompanhada de palidez, sudorese, náusea... O braço é sempre o mesmo. Pode irradiar. Pode irradiar pra face interna de braço esquerdo, ou braço direito, mandíbulas, estômago ou região dorsal. Mas o mais comum é face interna do braço esquerdo. Só que é uma dor muito forte, acompanhada com sintomas de... A pessoa fica branca, a pessoa transpira... Transpira. E pode ter náusea e vômito e pode até ter uma síncope. Bom, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E deixa, então, bem claro como prevenir tudo isso. O que deve ser feito, né? A prevenção transita, primeiro, pra gente conhecer o que a gente quer prevenir. A gente só previne aquilo que você conhece. Então, eu quero ter uma vida, quero ter um coração saudável. Preciso ter uma mente saudável. Primeiro lugar. Condição sine qua non. Você precisa ser uma pessoa, você tem que se esforçar pra ser uma pessoa boa. Como é que é ser uma pessoa boa? Sorrir, amar, perdoar, ser sereno, ser tranquilo. Não precisa viver de extremos. Hoje em dia, a gente vive num mundo de muita... Tem uma dieta aqui, tem uma dieta lá. Use o bom senso. O bom senso, né? Procura o caminho do meio pra você nem transitar nem por um lado, nem por outro. E faça exames periódicos. Procure um profissional, procure um clínico, procure alguém. Muito mais se você tiver fator de risco. Se você tiver histórico familiar. Se você tiver história de morte súbita na família. Então, procure se monitorar. Procure se prevenir, conhecendo aquilo que você tem, aquilo que você é e as armas que você tem pra prevenir essa doença, que é a principal causa de morte no mundo moderno. As doenças cardio-circulatórias. Bom, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um programa reflexivo. Obrigado você... Com certeza. ...a seus telespectadores. Estou à disposição sempre que você precisar. Obrigada.